No evento que contou com representantes do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, foi anunciado que o HGG, o Hospital Alberto Rassi, foi colocado na tabela do SUS. Devido a esse reconhecimento federal, já foram liberados de início 1 milhão e 200 mil reais. A partir de agora, o HGG passa a ser a única unidade de saúde aqui em Goiás, habilitada para atender pacientes com obesidade mórbida. Com a medida que realmente o hospital aumentar sua capacidade instalada, o Ministério vai financiar 100% desse serviço que já está habilitado a partir de agora. O HGG já vinha fazendo a cirurgia bariátrica, mas a partir do convênio com o Governo Federal, o hospital vai poder pleitear mais recursos para a unidade de saúde e, com isso, dobrar o número de cirurgias. Em 2017, nós já fizemos 62 cirurgias. O desafio para a equipe é dobrar esse valor. Então a gente sai de, em média, 6 cirurgias por mês, vamos para 12 cirurgias por mês. Há três anos, a diretoria do HGG vem preparando o hospital para esse credenciamento junto ao Ministério da Saúde. Nesse período, foram adquiridos um guindaste com capacidade de até 250 quilos, balança, mesas cirúrgicas e cadeiras de roda. Ainda foram construídas quatro enfermarias especiais com camas que suportam pessoas com cerca de 300 quilos e banheiros com vasos sanitários de alvenaria e acabamento em inox. O Centro de Terapia Intensiva também está apto para receber os pacientes super obesos. O hospital teve que ser adaptado, são cirurgias de alta complexidade, as enfermarias são necessárias estruturas especiais, como vasos, portas, cadeiras, enfim, tem uma série de detalhes que foram feitos e é por isso que a habilitação aconteceu.